No sábado, como você sabe, nós tivemos as manifestações contra Bolsonaro em favor da CPI e também em favor do impeachment. Foram manifestações que tiveram um sucesso grande, muitas pessoas foram, uma vitória da democracia, porque foi um movimento organizado pela população que acabou puxando os partidos para participarem. Isso é uma vitória da democracia participativa. Bolsonaro estava calado, ficou o final de semana inteiro sem falar nada, os filhos dele falaram por ele, deram lá os chiliques habituais que Carluccio, Flávio e o Dudu Bananinha sempre dão, nós estamos acostumados. Mas hoje pela manhã, Bolsonaro finalmente se pronunciou. O presidente disse que essas manifestações foram um fiasco, não teve ninguém e não teve muita gente, porque faltou dinheiro e também drogas para convencer os manifestantes a irem. É claro, o que nós vamos falar para uma pessoa com Bolsonaro que fala isso? As pessoas foram às manifestações porque ele, Bolsonaro, não comprou as vacinas. Nós poderíamos ter iniciado a vacinação na população brasileira em novembro com a vacina do Butantan, mas ele não comprou. Nós poderíamos ter iniciado a vacinação em dezembro com as vacinas da Coronavac e também da Pfizer, mas Bolsonaro simplesmente não comprou. E aí nós fomos iniciar a vacinação somente em meados de janeiro. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas morrem por falta das vacinas e outros estão sequelados por culpa de Bolsonaro. Por isso que a população foi até as ruas para protestar contra o governo dele. E pelo que nós estamos vendo nas imagens, tinha muito mais gente nas manifestações contra do que naquelas manifestações a favor. Mas é claro que o Bolsonaro precisa, obviamente, reduzir o tamanho dos movimentos e ele tem essa obrigação. Ele não pode admitir que os movimentos foram volumosos. Caso contrário, mostra que ele está enfraquecido. Então ele faz certo do ponto de vista estratégico desse ponto. E ele também acerta em fazer uma outra coisa, jogar a responsabilidade para o PT. Fica falando que esse foi um movimento de esquerda, um movimento do Lula, um movimento do PT. Por quê? O Bolsonaro precisa diminuir o impacto, diminuir o tamanho dos movimentos e jogar para o PT mesmo. Porque se ele passar a ideia de que é um movimento partidário, aqueles que não são, e o que nós sabemos que não é verdade, porque o PT não organizou absolutamente nada, aqueles que são contrários ao Lula, contrários ao PT, quando tiver um novo movimento, podem acabar ficando mais hesitantes a irem nos movimentos. Então ele acerta ao fazer isso. E o PT, para ele, é ótimo, porque fecha uma polarização com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro fala, olha, quem está querendo me tirar é o PT. E o PT, mesmo não organizando as manifestações, é bom para ele. E as redes sociais do PT foram, assim, muito bombadas com fotos, publicações, vídeos das manifestações de sábado. Então o PT abraçou bastante as manifestações. Porque o PT quer ser visto como sendo o anti-Bolsonaro. O Lula quer ser o anti-Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma rejeição muito grande. E o Lula também tem. E o Bolsonaro, ele aposta nesse sentimento anti-petista. O Lula tem o Bolsonaro pelo que as pesquisas estão mostrando recentemente. Só que é ter um problema com o Bolsonaro. O anti-petismo é muito maior do que o anti-Lulismo. E o anti-petismo deu a vitória a Bolsonaro em 2018. Agora, em 2022, pode ser que não. E pelo que as pesquisas estão mostrando, isso não vai acontecer. Mas, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, essa cristalização e essa polarização entre Lula e Bolsonaro é boa. Porque acaba cerceando e afogando, sufocando, no caso, qualquer tentativa de vir uma terceira via. Quanto mais consolidado fica a polarização entre Lula e Bolsonaro, pior é para uma terceira via. E essa terceira via tem 12 meses para surgir. Porque as convenções partidárias ocorrerão em julho de 2020, meados de julho de 2022, perdão, até o início de agosto. Então, uma terceira via precisa surgir dentro de 12 meses, até as convenções partidárias. Essa é a data. Esse é o calendário que precisa ser seguido. Quanto mais consolidado for, quanto mais tempo demorar para surgir uma via alternativa, porque agora, até o momento, não tem nenhuma cacifada, nenhuma. Todas acabaram não dando em nada. Palavras de Gilberto Kassab, a qual eu concordo, porque ninguém passa ali dos 5%. Quanto mais tempo demorar, mais conformada a população brasileira vai estar entre ter que votar em Lula e em Bolsonaro. Falando do PDT, que é um daqueles que estão tentando colocar uma terceira via, no caso, com o Ciro Gomes. O PDT, ele teve um apoio aos movimentos, mas foi um apoio meio assim. Ó, vocês vão, se vocês quiserem, não vão. Vai, se não vai. É um negócio meio bagre e saboado, escorregadio. Mas tem uma questão com relação ao PDT. Os peritistas chiaram muito com a Folha de São Paulo, a reportagem que eu passei, porque o PDT não apoiou os movimentos. Como eu falei, foi um negócio meio estranho. Vai, não vai. Um apoio não apoiando. Porque se os movimentos, se o Bolsonaro tiver êxito em consolidar os movimentos anti-impeachment como sendo movimentos de esquerda, o PDT tem, de fato, que se manter distante. Então, não aparecer na mídia é uma vitória. Por quê? Porque o PDT quer os votos dos eleitores de centro, dos descontentes com o Bolsonaro, daqueles que não são nem Lula e nem Bolsonaro. Essa é a estratégia do PDT. E nós temos que saber e sempre ter em mente que o PDT não coloca uma vírgula agora sem passar pelo João Santana. Há um movimento de reposição do partido. Aquele PDT que nós conhecíamos até dezembro de 2020 acabou. Agora é um novo partido que está se reposicionando. Então, não aparecer na mídia apoiando os movimentos que estão sendo considerados movimentos de esquerda para o partido é bom nesse novo reposicionamento. Então, essa também é a estratégia do PDT. Tanto que o partido não colocou nenhuma postagem sobre os movimentos, sei lá, do Ciro Gomes, desse vai, não vai, negócio meio estranho. Mas passou assim, quieto, como se nada tivesse acontecido. Porque faz parte do reposicionamento. O PDT vai conseguir lançar o Ciro Gomes como se na terceira via viável? Tem que ver. Como eu falei, tem 12 meses até as convenções partidárias. Até lá, o João Santana tem esse tempo para reposicionar o partido. Então, agora, quando a gente for analisar o PDT, tem que analisar com essa ótica de uma mudança, de um reposicionamento que está sendo feito. Então, nesse ponto de vista, foi ótimo para o PDT não ter aparecido. Tá vendo? O pessoal ataca, 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 mas é sempre bom raciocinarem um pouco mais. Se você gostou, deixe os comentários, é importantíssimo, porque essa é uma análise de conjetura política, conjuntura, posicionamento. Então, eu preciso do seu feedback. Sempre o seu prismo, o seu ponto de vista é importantíssimo. Me siga no Instagram, canal Profileo, e no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E no Instagram, canal Profileo, e no Instagram, canal Profileo, e no Instagram.